As palavras Quantos problemas seriam evitados se as pessoas usassem as palavras com prudência e cautela. Pessoas sábias entendem que as palavras tem poder e afetam as nossas vidas e a de outros. Elas estão convictas da verdade de provérbios dezoito vinte e um. A morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Pessoas sábias são prudentes e se preocupam em não só falar corretamente, mas dizer a verdade. Elas pensam e estudam o que vão falar. Mas os tolos, por serem ignorantes, orgulhosos e egoístas, estão sempre ansiosos por falar, querem ser ouvidos a qualquer custo, falam demais e se colocam em perigo. Por isso, seja sábio no uso das palavras, pois elas trarão lucro real para a sua vida. Aprenda a ter prazer em ouvir mais e falar menos. Provérbios dezessete e vinte e sete afirma, quem controla as suas palavras possui conhecimento e o sereno de espírito é inteligente. Certifique-se também de que você está entendendo muito bem o que alguém está dizendo, antes de falar ou propor uma solução, pois conforme provérbio dezoito treze ensina, responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Um alerta, Deus leva muito em conta a forma como você fala, pois ele mesmo julgará os homens baseado no que falam. Jesus afirmou em Mateus 12, 36 e 37. Digo a vocês, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Todos, sem exceção, daremos conta de cada palavra mentirosa, julgadora, desnecessária, imoral e fútil. Assim, diante da responsabilidade das palavras, oremos como o salmista no Salmo 19, 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu.